Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da Paola aqui de novo com vocês. E aí, como vocês estão, vocês estão bem? Eu tô bem, né? Graças a Deus, mais um vídeo. Como eu falei pra vocês, que eu vou postar direto o vídeo agora, pra vocês verem a Paola todos os dias aí, né? No seu computador, no seu smartphone, no seu celular, no seu iPhone, né? Então, e aí, gente, como vai? Como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, né? E como foi o Natal de vocês? Foi bem, foi ótimo, e o meu foi maravilhoso, gente, né? Tomei muito champanhe, né? Tomei muito champanhe, bem gostoso. E no ano, vou tomar champanhe de novo, né? Vou comprar umas três garrafas de champanhe, vou beber até umas horas, né? Comemorar o nosso próximo ano, né? Que é 2023, tá? E na véspera, gente, vou estar gravando normal, tá? Pra vocês, tá? Vou vir com live, tá bom? Aqui no YouTube, tá? Vou estar fazendo uma live aí com vocês, tá? E no ano novo também, eu vou estar fazendo uma live aí, tá? Com vocês, e falo pra vocês, gente, seja membro do meu canal, tá? Que a partir de janeiro, vou estar sorteando, tá? Ó, vou estar sorteando, tá? Você que é membro do canal, vou estar sorteando um vídeo, tá? É um vídeo pra você, eu vou estar sorteando um vídeo chamada e vou estar sorteando foto, tá? Eu vou estar sorteando três membros, tá? É, a partir de sexta-feira, no primeiro dia, na sexta-feira do mês de janeiro, tá? Vou estar sorteando três membros, tá? Mas tem que ser membro, tá? Só vale mesmo pra quem é membro. Eu vou estar sorteando um vídeo chamada, tá? Aí eu vou estar sorteando sete fotos da Paola exclusivas, né? E vou estar sorteando um vídeo exclusivo também, né? Aí aquele que ganhar, tá? Aquele que ganhar vai ter o direito de falar como que é as fotos, como que é o vídeo e como que é que eu faço no vídeo chamada, tá? Vai ganhar um vídeo chamada grátis, tá? Vai estar ganhando um vídeo grátis, vai estar ganhando foto, tá? É, toda sexta-feira, gente, tá? A partir de toda sexta-feira, tá? Vou sortear três membros, tá? Três pessoas que é membro, tá bom? Do canal, tá bom? Vou estar sorteando três pessoas pra o quê? Pra ganhar um vídeo, Pra mim fazer um vídeo chamada exclusiva e ganhar foto, tá bom? É isso que eu vou fazer. Quem quiser participar tem que ser membro primeiramente, tá? Que eu vou estar sorteando somente pra quem é membro do canal, tá? Pra quem é membro eu vou estar sorteando, tá bom? E eu peço pra vocês também, tá? Quando eu tiver... Quem quiser participar da contribuição, né? Quando eu estiver fazendo um live, Quem quiser estar contribuindo com um real, dois real também, tá? Eu vou ser muito grata e também vai estar participando, tá? Que é tipo assim, gente. Quando eu fazer a live, eu vou explicar pra vocês, tá? Quando eu estiver fazendo a live, tá? Eu vou explicar como que é. Quando eu estiver fazendo a live, tá? Pra vocês, aí eu vou... Aí quem contribuir, porque lá tem contribuir, É... Cinquenta centavos, dois reais, um real, entendeu? Cinco reais, dez reais no canal, Quem tiver contribuindo, eu vou estar assinando o nome, tá? E a pessoa vai ver, ó, assinando o nome da pessoa que contribuiu, tá? Pra pôr no sorteio também, tá bom? Pra pôr lá no sorteio também, tá bom? Que vai ter um sorteio toda sexta-feira. Vou estar sorteando, tá? Vou estar sorteando três pessoas que é membro E pessoas que é contribuinte da live, tá? A pessoa que contribuir na live, quando estiver fazendo live, Contribui porque aí na live tem um sifão, né? Aí é só vocês prestar atenção, tá? Que aí tem um sifãozinho, tá? Porque aí vocês apertam lá no sifão, aí vai aparecer o valor, tá? O valor da contribuição. Aí quem fizer a contribuição, porque vai estar lá escrito, Quando estiver fazendo live, vai aparecer o seu nome, Vai aparecer o nome da pessoa que fez a contribuição, tá? E vai estar o valor da contribuição, tá? Aí nessa hora eu vou pegar a caneta e vou estar assinando o nome da pessoa, tá bom? Mas pra isso tem que ser contribuinte. Pra quem não for contribuinte, não vai entrar, tá? Não vai participar do sorteio, tá bom? Aí não participa. Só participa do sorteio, gente, tá? Com quem for contribuinte, quem contribuir, tá? Dois real, três real, cinco reais, cinco reais, tá bom? Ou quem for membro, tá? Do canal. Quem for membro, tá? Do canal, tá? Ou quem for contribuinte vai estar participando, tá? Mas contribuinte, assim, da live, tá? Somente quem for contribuinte da live. É só quando estiver passando a live, gente, tá? Quando eu estiver fazendo a live do canal, vai aparecer lá o sifão. Lá embaixo aparece um sifãozinho, tá? É só vocês apertar lá no sifão e vai aparecer os valores, tá bom? E é tudo no cartão de crédito. Eu acho que é no cartão de crédito, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que é somente pra quem tem cartão de crédito. Ou então no boleto, não sei, tá? É só vocês estão aí vendo, tá? Quem quiser participar aí, ó. É só ser contribuinte na live, tá? Ou então ser um membro do canal, tá? Aí vai estar participando, tá bom? E vai vir outros prêmios, né? Quanto mais gente participar, tá? Vai vir outras coisas que eu vou dar de valores também, tá? Vou estar sorteando alguma coisa, né? Alguma coisa aí de valor, tá bom? Pra vocês. Mas tem que participar. Quem não for contribuinte, que não for membro, não participa, tá bom? Obrigada. E vocês que querem adquirir vídeos, fotos, tá? Pelo WhatsApp ou chamada. É só tá me chamando no WhatsApp, tá? Só tá me chamando no WhatsApp. Ou você que quer assinar o Lifans, tá? Assinar o Privace. Ou então assinar o... O conto, tá? Que o conto vai falar da minha primeira vez. Como foi. Tá? Na frente, atrás e tudo, tá bom? Como tudo começou, tá? É só vocês irem lá no link. Eu vou deixar o link aí, tá bom? E tem lá o Lifans, tem o Privace. Tem outras coisas também, tá? Tem pra vocês entrar lá no Telegram, quem quiser, tá bom? Então, eu vou deixando tudo aí, tá bom? Um beijo pra vocês. Todo dia vai ter vídeo aqui na Paola. Tchau. Um beijo.